Olá você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia Aula de hoje, novo método para leitura da Bíblia As aulas anteriores estão disponíveis aí no meu canal E tudo que eu ensino aqui eu tomo como base esta Bíblia publicada pela nossa instituição Pelo ICP que desde 1983 vem ajudando a igreja brasileira no combate a seitas e heresias Mas depois eu ensino como adquirir um exemplar Chega de moleza, vamos trabalhar? Novo método para leitura da Bíblia Bem, nós já estudamos todos os livros com um capítulo O único livro com dois capítulos, nós já estudamos também dois capítulos Os livros com três capítulos, quatro capítulos e agora estamos estudando Já estamos estudando os livros com cinco capítulos E já passamos de 30% da leitura dos livros da Bíblia Viu como este método facilita a leitura e o aprendizado? As aulas anteriores estão disponíveis aí Bem, nós já estudamos Lamentações, 1ª Tessalonicenses Vamos estudar um pouquinho Tiago hoje? Eu sempre comento aqui os textos que estão no rodapé da Bíblia Apologética com os Apócaros Bem, então Epístola Universal de Tiago Irmão do Senhor, esse Tiago é irmão de Jesus Vamos lá? Tiago 1 e 5 E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus Olha que versículo interessante Bom, aí o mormonismo Já viu falar do mormonismo? Tem o playlist aí, se não tudo, toda a história do mormonismo Depois você confere Geralmente os adeptos desse grupo religioso Usa esta passagem para recomendar as pessoas que orem a Deus Para saber se o livro mormon é verdadeiro Se a pessoa orar e receber uma ardor no peito O livro é verdadeiro Caso contrário, a interpretação é de que a oração não foi sincera Está vendo? Olha como o mormonismo Isso é uma prática real lá no mormonismo Você sabia disso? Então para saber se o livro é verdadeiro A pessoa ora a Deus e se sentia uma ardor no peito É porque a confirmação de que o livro é verdadeiro E se não sentia, é porque a oração não foi sincera É brincadeira Você conseguiu entender isso? Vamos para a resposta Como podemos constatar Os mormons não apontam evidências que autentiquem A suposta inspiração divina do livro de mormon Antes pedem que as pessoas leiam o livro E orem para saber se ele é ou não inspirado por Deus É assim que a gente sabe e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus Não, existem provas documentais Olha, o perigo desse tipo de oração para identificar a verdade É a dificuldade em distinguir a veracidade dos testemunhos espirituais E sua procedência Não podemos confiar nos sentimentos do nosso próprio coração Provérbios 28 e 26, versos 26 Jeremias 17, verso 9 E muito menos em qualquer testemunho espiritual Atentemos para o que a Bíblia diz Para o que diz a Bíblia João, a primeira carta de João 4 e 1 Esse versículo já derruba Esse argumento dos mormons Amados, não creais em todo o espírito Mas provais se os espíritos são de Deus Porque já muitos falsos profetas Se tem levantado no mundo Está vendo? Só um sentimento enganoso é o coração do homem Isso que a Bíblia fala Vamos em frente? Tiago, primeiro capítulo, verso 12 Quando for provado, receberá a coroa da vida A qual o Senhor tem prometido aos que o amam Então, universalismo Olha que interessante esse movimento Que todo mundo um dia vai ser salvo Usa a tese de origens Dos primeiros princípios Aí tem a referência Que avaliza a crença que existe A purgação de pecados Uma espécie de cura Tal como o dogma Tal como no dogma católico Para alegar que o estado de separação da graça Não é definitivo Que a pessoa nessa condição Não é recuperável Antes pode perfeitamente se salvar Após a referida purgação Que seria um tipo de purificação Resposta apologética A tese universalista Ao admitir essa postura Esbarra na heresia romana do purgatório Abonando-a Pois apresenta uma ideia semelhante De redenção Anotada na tese de origens Corrompe a verdade bíblica Após a morte Segue-se o juízo Embora esse juízo Não seja imediato Como nos mostra a história Do rico e Lázaro Aí vem a referência Lucas 16 De 19 a 31 No qual o rico Encontra-se sofrendo As preliminares De uma condenação eterna É, está vendo? É isto que a Bíblia ensina Um outro texto Porque Deus não pode ser tentado Tiago 1 e 13 Aí vem as testemunhas de Jeová E usa o seguinte argumento Declaram que Jesus não é Deus Pois se fosse Deus Seria de se esperar Que os mesmos atributos Aplicados a Deus Pudessem também Ser aplicados a Jesus Por exemplo Deus não pode ser tentado Entretanto Jesus sofreu tentação Aí tem as referências Está vendo a argumentação Das testemunhas de Jeová Para negar a divindade de Cristo Resposta apologética O que o texto bíblico Em referência está declarando É que nenhum crime secreto Traçoeiro e deliberado Foi praticado pela vontade de Deus Que não pode ser responsabilizado Pelas más ações dos homens Jesus foi conduzido ao deserto Para ser tentado pelo diabo E na terceira tentação Respondeu a Satanás Também está escrito Não tentarás o Senhor Teu Deus Mateus 4 e 7 Ora Ao ser tentado pelo diabo Jesus aplicou Assim mesmo As palavras de Deuteronômio 6 e 16 Identificando-se Como Jeová Confessando ser Deus Além disso O escritor dos Hebreus Diz que Jeová Foi tentado no deserto Pelos israelitas Não endurecei Não endureçais Os vossos corações Como na provocação No dia da tentação No deserto Onde vossos pais Me tentaram E me provaram E viram por 40 anos As minhas obras Hebreus 3 Versos 8 e 9 Está vendo? Então precisa interpretar O texto dentro do contexto E costume da liderança Das testemunhas de Jeová Do corpo governante Dar uma interpretação Fora do contexto Para defender As suas heresias Vamos dizer assim Para negar a divindade de Cristo Utilizam textos Pensam textos Praticam a exigese Quer dizer Quer levar uma informação Para dentro do texto Ao invés de tirar O que o texto está dizendo No caso a exigese Tá bom? Bem Na próxima aula Nós vamos continuar O nosso estudo dos livros Com apenas 5 capítulos E se você quiser adquirir Um exemplar desta Bíblia Acesse o nosso site www.cp.com.br 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 Vale a pena ter um exemplar Desta Bíblia Nós parcelamos O seu investimento Porque não é gastar dinheiro É investir Tá bom? Vou deixar aí embaixo O link Continue me ajudando Copie o link Envie para o máximo De pessoas que você puder Lá pelo teu WhatsApp Desta forma Você também fará parte Do nosso ministério Que tem como objetivo Primordial O ensino da genuína Da poderosa Palavra de Deus Se ainda não é inscrito No canal Dá um toque No sininho Ou melhor Na inscrição E no sininho Assim quando eu subir a aula Você é avisado Tô indo embora Forte abraço E fique na paz De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Tchau 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 Tchau